Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E pois é, né? Quando a gente acha que a EA é tanto ali, né, mercenária zona, cara, a indústria japonesa parece que tá se superando. Não sei se foi sempre assim ou se agora que a gente tá tendo um pouco mais, sei lá, né, a gente busca mais informações sobre como funciona a indústria fora aqui dos Estados Unidos ou do Brasil, né, que é onde a nossa bolha tá mais concentrada, a gente vê que tem alguns países que conseguem ser pior que a EA e o Japão tá nesse ritmo aí, cara. Cara, né, muitas empresas que tão vindo do Japão simplesmente tão metendo a mão nos seus lançamentos dos jogos e japonês é um público que eu vejo aceitar muitas paradas, eles não ligam, mesmo os jogos sendo vendendo muito mais caros lá, eles são vendidos mais caros no Japão, alguns jogos, principalmente jogos produzidos por japoneses, não sei porquê, se alguém aí que mora sabe me explicar, mas acontece. Enfim, a bola da vez hoje é o joguinho Shin Megami Tensei que vai lançar aí o quinto jogo da franquia, né, e que agora pra você ter acesso a alguns chefes a mais, você tem que pagar. E não é DLC assim de pós-lançamento, sim, eles já estão lançando DLC com chefes e quests logo no lançamento, ou seja, você tem que pagar a mais pra ter o conteúdo completo. Então deixa de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos comentar sobre esse caso tosco pra caramba. Então, né, pra quem não conhece, né, eu vou falar aqui sobre o Megami Tensei, Shin Megami Tensei, que é uma série de jogos aí de RPG japonês lançado lá, obviamente no Japão, que fez muito sucesso no Japão, veio aqui pro ocidente também, faz de certa forma um bom sucesso também entre os fãs e o público de JRPG, tá? Talvez você não conheça Shin Megami Tensei, ou talvez já tenha ouvido falar, mas talvez você tenha ouvido falar do spin-off dele, que é o Persona, que ficou mais famoso que o próprio jogo. É, Persona, pelo menos aqui no ocidente, o Persona é mais famoso que o Shin Megami Tensei. E bem, o Shin Megami Tensei 5 foi anunciado para o Nintendo Switch, para sair aí em novembro, acho que dia 11 de novembro, dia 12, 11, no Japão 12 aqui, enfim, né, e óbvio que é uma notícia legal, tipo, jogos de Shin Megami Tensei 3 é excelente, são jogos com histórias muito boas, mecânicas muito boas, tem todo um universo dele criado que é muito da hora, tá? Então são jogos bons em geral, então é óbvio que principalmente o público japonês tá hypadíssimo para o Shin Megami Tensei 5. Eles sabem disso e óbvio que pisam em cima dos fãs, que por sua vez acabam nem reclamando tanto, pelo menos lá no Japão. Aqui a gente reclama mais, acho que é porque é bem mais caro. Mas, até lá fora, sim, né, eu vi matérias ali falando sobre esse caso, que a gente vai comentar, reclamando, o pessoal da gringa reclamando, outros defendendo, então para a gente ter um efeito de comparação um pouco fora aqui da nossa bolha brasileira do dólar a seis conto, né? Então, o que que está acontecendo com o Shin Megami Tensei? Então, eles prepararam ali, né, um vídeo apenas para anunciar algumas DLCs para o jogo. Pois é, DLCs essas que são cinco DLCs que já irão vir no lançamento do jogo. Então, é aquele tipo de DLC, vocês já sabem, né, a gente vai comentar um pouquinho como elas são feitas. Mas, basicamente, você já vai ter o jogo lançamento e o jogo no lançamento já vai ter DLC. E não são DLCs cosméticas, que adicionam armadurinha, nada do tipo, não. São DLCs que adicionam conteúdo para o jogo. Então, você tem que pagar por mais conteúdo. Quais são as DLCs do jogo? São, no total, aí, né, uns pacotinhos bastante expressivos. Três deles são, tipo, um pacote Dance of Elf, Dance of XP e Dance of Miracles. São conteúdos que dão boost no jogo, tipo, boost XP, dinheiro, essas coisas que a gente está acostumado a alguns jogos. Já comentei sobre isso aqui, também no caso do Avengers. Jogos que têm boost de XP, eles eram para ser um pouco mais de boa para você evoluir. E eles aumentam, né, a dificuldade de você evoluir para os mais apressados ali comprarem pacotinho de XP. Não quer dizer que vai ser impossível evoluir, mas que foi artificialmente modificado em volta desses pacotinhos de XP. Isso aí acontece bastante. Mas, né, tirando esses três DLCs aí de boost, nós temos mais quatro DLCs. Cara, se a gente for contar, né, são sete DLCs no total. Mas vamos excluir esses boosts, né, vamos colocar as DLCs mais expressivas, que são quatro no total. A Godness in Training, The Rage of a Queen, The Doctor's Last Wish e Return of the True Demon. Essas quatro DLCs aí são a Return of the True Demon. Dez dólares, cinquenta, sessenta reais aqui. Cinquenta e cinco conto, né? Então, são essas quatro DLCs. O que elas adicionam? Então, essas DLCs adicionam, basicamente, algumas side quests, um conjunto de side quests. Tem uma que adiciona, por exemplo, você enfrentar uma série de inimigos. Mas elas têm o incomum que a grande maioria delas você vai enfrentar um chefão no final. E você vai poder recrutar esse chefão final pra sua equipe, né? Tem chefões, por exemplo, acho que é a Artemis, que tá em outros jogos lá, que é a Volta, né? Eles fazem isso, Persona também, tem Personas dos outros jogos que aparecem. Então, você também vai enfrentar ela como boss e você vai poder recrutar pro seu time aí. Então, todos esses pacotes giram em torno de algumas missões que duram um determinado período de tempo. Você faz umas coisas e você consegue conteúdo de jogo. Em geral, são missões com chefes e mais conteúdo pro jogo que está sendo pago aqui, lançado, né? Jogado pra você no lançamento em forma de DLC. E vocês sabem muito bem o que isso significa, né? Eu já comentei que se o cara faz um joguinho e dois, três meses depois ele separou a equipe do jogo pra continuar trabalhando no jogo e lançando mais conteúdo, foi lá e lançou uma DLC, depois de cinco meses, sei lá, os caras trabalharam e aí lançaram uma DLC, pô, legal, pode cobrar. Você tem direito de cobrar. Porque além do desenvolvimento do jogo que você fez, todo lá, envolveu a equipe, orçamento, publicidade, etc., né? Você pegou essa equipe e alocou um esforço extra, né? Pra lançar mais conteúdo do jogo depois, tá? Então isso aí é válido, né? Principalmente quando é uma DLC feita direito, feita com carinho, que adiciona uma boa quantidade de conteúdo. Só que o que a gente tem aqui? Aqui a gente não tem esse caso. Não é assim, ah, depois de um mês, pô, a gente fez uma quest nova, vamos lançar pra vocês aqui? Paga aí dois dólares, três dólares, não é isso, né? É o quê? Os caras fizeram 100% do jogo, falaram, gente, vamos pegar aqui uns 95%, uns 5%, uns 10% do jogo, tapar, tira do jogo e joga ali como forma de DLC. Divide aí em DLCs e a gente fatura uma grana nisso aí, né? Se a gente for somar, são 21 dólares de DLC. Um tanto caro, mais 100 reais de DLC aí no lançamento em conjunto com o jogo. E eu acho que isso falta um pouco de reclamação por parte dos fãs, cara. Né? Principalmente acho que no Japão devia ter um pouco dessa reclamação. Porque a empresa cuspindo na cara dos caras, falando assim, gente, estou tirando o que era pra estar no jogo pra vocês, e vocês vão pagar a mais por isso. É isso que eu tô fazendo. Essa é uma forma meio que de quebrar esse limitezinho dos 60 dólares do jogo, né? Porque a indústria, a gente tem esse padrão de 60 e agora a nova geração 70 dólares. Então o que os caras fazem? Pra gente faturar mais, ao invés da gente, a gente não pode lançar o jogo a 70, 80 dólares, né? Porque eu acho que é regra isso, não sei como é que funciona. Então a gente lança em pedacinhos, pega, corta um pedaço e lança mais de 20 dólares. Então no final o jogo, ao invés de estar custando 60 dólares, que era o preço justo dele, ele vai estar custando 80 dólares. Como a versão digital deluxe aqui, que vem tudo isso, 85 dólares. Então você é meio que obrigado, ou não, né? Você pode esquipar, você pode não pegar isso aqui, mas você vai jogar um jogo, você vai ter pago 60 dólares pra jogar um conteúdo de 50 e poucos dólares, pode dizer. De 40 dólares, né? Porque eles, quase 20 dólares de conteúdo que é removido do jogo. Então isso aí é assim, tipo jogado na sua cara. Aí ninguém liga, sabe? É isso aí, meu amigo. Você vai pagar e acabou. Não tem pra onde fugir. Então isso que a Atlus tá fazendo, que é desenvolvedor do jogo, é uma palhaçada, né? Bem tosco mesmo com seus fãs. Isso daqui provavelmente não vai dar em nada, né? Os fãs não tão nem aí pra isso. Os japoneses não ligam muito. Pelo menos é a visão que eu tenho, tá? Posso estar errado. Não liga muito pra isso. Vocês vão pagar, vão rir e falar, Ah, Atlus, lança mais. Lança agora o Royal disso aqui, igual o Persona, né? Que não importa, cara. Persona Royal adiciona muita coisa. Mas é injustificável revender o jogo de novo, mais os conteúdos novos. Você pode fazer muita coisa e lançar como uma DLC de 40 dólares. Mas não, você tinha que pagar 60 dólares de novo pra vir de novo o jogo full com conteúdo extra. Então, né? Eu tô falando de Persona Royal porque é da Atlus também, né? Então, basicamente, a gente tem isso daí sendo feito. Uma DLC, né? Que pra você enfrentar mais alguns chefes, você vai pagar mais. É basicamente isso. Olha que maravilhoso a Indústria dos Games. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo do Popô. É nóis. E fui!